A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte buscando os recursos de entendimento acerca da mediunidade da comunicabilidade dos espíritos e o quanto se pode aprender com esse recurso pedagógico em nossas vidas Todos nós que somos médiums para você que tem um compromisso com a casa espírita ou deseja buscar a casa espírita para se tornar um membro ativo na oportunidade de servir na mediunidade com Jesus Então estamos estudando e comparando todas as colocações do autor que é Hermínio Corrêa de Miranda nesta obra Diálogo com as Sombras da editora da Federação Espírita Brasileira com o Pentateuco Kardeciano com o Evangelho de Jesus Paramos no capítulo 17 que trata-se do personagem ou religioso Essa segunda parte da obra trata-se das pessoas e estamos abordando as personalidades as pessoas que se comunicam na reunião mediúnica uma espécie de classificação realizada pelo autor Ele havia mencionado o livro Libertação quando o instrutor Gúbio que é um espírito superior mentor desse trabalho junto a André Luiz e equipe vão até as furnas do umbral para buscar uma entrevista com o líder das trevas que é Gregório XIII E ele menciona na oportunidade que se encontram aguardando a entrevista foram enclausurados numa espécie de jaula e mantiveram-se com muita paciência com muita confiança não revelando quem realmente são porque poderiam sair dali a qualquer momento E Gúbio aproveita o momento para auxiliar e muitos estão estabelecendo concurso de comunhão, de simbiose de vibrações infelizes em propostas indecorosas viciosas, desatentas na ilusão das sensações do mundo Então ele afirma que são três quartas partes dos encarnados que na hora do sono vão ter com essas entidades para manterem essa comunicabilidade essa simbiose E foi aí que Hermínio de Miranda parou dizendo prestaram bem atenção três quartos da população encarnada na Terra ou seja, três pessoas em cada quatro isto é, 75% André não fala especificamente de reuniões promovidas por religiosos Mas estas são ativas frequentes e tenebrosas comparecem investidos de enorme autoridade aqueles que a conquistaram pela ardilosa sagacidade pela prepotência e total desinteresse pelos aspectos éticos das questões envolvidas Ai daquele que se intromete em seus afazeres e tenta impedir a realização de seus planos criminosos precisa estar muito bem preparado vigilante guardado na prece e assistido por espíritos do mais elevado teor Então, meu caro ouvinte esta proposta de assumir o compromisso de uma reunião mediúnica na casa espírita ela requer toda essa assistência toda a confiança dos encarnados na espiritualidade superior o estudo constante a frequência com a oportunidade do exercício do bem para que possamos ser úteis diante de entidades tão embrutecidas quanto esta Mas quem seriam esses espíritos que apresentam essa comunhão de valores no momento do sono? Vamos esclarecer este conceito Esclarecendo o conceito Da psicografia de Francisco Cândido Xavier o livro intitulado Emmanuel no capítulo 31 subtítulo Espíritos da Terra o autor escreve A Terra está povoada em quase todas as latitudes de seres que se desenvolveram com ela própria e que se afinam perfeitamente as suas condições fluídicas Pequena percentagem de homens é constituída de elementos espirituais de outros órgãos mais elevados que o vosso Daí a enorme diferença de avanço moral entre os seres humanos e os abnegados apóstolos da luz que em todos os tempos tentam clarear-lhes as estradas do progresso É comum conhecerem-se pessoas que nutrem perfeita adoração a todos os prazeres que o mundo lhes oferece por minuto de voluptuosidade pela contemplação As criaturas invariavelmente são espíritos estritamente ou meio de progresso Apegam-se com fervor a tudo quanto seja carnal e experimentam e experimentam o pavor da morte Trituração Então, meu caro ouvinte vem de triturar que tem como sentido figurado atormentar ou afligir Dispõem de recursos extremos e não hesitam em empregá-los Desde que atingiam seus fins conservam no mundo espiritual seus parâmetros suas joias e todos os símbolos de suas posições Vivem em construções suntuosas e solturnas Sentam-se em tronos Cercam-se de áulicos que são servidores Prontos a executar-lhes o menor desejo Celebram suas missas Pregam sermões Mantendo um ritual pomposo e meramente exterior Tal como faziam aqui na Terra Então é assim mesmo meu caro ouvinte No mundo espiritual há regiões nas trevas do umbral em que há cidades completas estruturas organizadas por espíritos que vão manter a mesma postura tal qual eram na Terra Então esses religiosos que viveram em indumentárias e apresentaram somente a condição exterior sem jamais se envolverem com o sentimento do propósito do Evangelho continuam julgando-se assim na ilusão de uma falsa superioridade E Hermínio de Miranda veio nos trazer um caso da sua experiência Uma jovem desencarnada de quem cuidamos certa vez nos contou com penosa ingenuidade que vivia alegremente na irresponsabilidade da sua inconsciência Ligara-se a um ser encarnado a quem estávamos interessados em ajudar aliás sem que ele o soubesse Comparecia uma vez por semana a presença do nosso amigo encarnado e o induzia aos desatinos dos sentidos desgovernados participando certamente dessas orgias Era remunerada entre aspas com roupas também entre aspas luxuosas e bonitas e evidentemente gostava da sua tarefa Totalmente teleguiada era simples instrumento sobre o poder implacável de seus senhores Agindo sob hipnose atuava precisamente naquilo que constituía o principal problema do companheiro encarnado o sexo Encontrava-se muito bem preparada pelos seus instrutores Quando eu lhe disse que era mero instrumento em mãos alheias Ela respondeu que não pois gozava de inteira liberdade Não é maldosa É irresponsável e perturbada Conta que ainda ontem na missa Monsenhor falou que era preciso evitar o aguilhão Sabem assim que se saírem dali por fuga ou fraqueza encontrarão o espectro temido da dor as lágrimas o desespero Então uma falsa impressão da realidade da vida que esses espíritos mantinham esses outros que estabeleciam conexão de subjugação dizendo que esse tal aguilhão seria o retorno à consciência e portanto facearíamos a dor as lágrimas e o desespero Uma proposta temerosa falsa da educação pelo terror que constrange que ameaça e que mostra necessidade de dependência Assim eles mantêm essas entidades teleguiadas Enquanto estão ali tem diversões prazeres vestidos bonitos e até mesmo os tranquilizantes psicológicos para a consciência atormentada porque ex-sacerdotes fanatizados e duros ministram-lhes sacramentos também entre aspas levam-nas às missas que celebram e absolvem-nas dos pecados que porventura tenham cometido É sem dúvida um plano maquiavérico com o qual ex-ministros de Deus conseguem manipular à vontade pobres e inocentes úteis que lhes caem sobre o poder Então toda uma proposta de fanatização de subjulgação em que se lhe completam nessas sensações que não sendo mais possível realizar como encarnados estabelece como concurso entre eles no mundo espiritual Vamos continuar buscando o entendimento da relação do religioso na reunião mediúnica e desobsessão Já já no próximo bloco Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que você já sabe que nós estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras do autor Hermínio Corrinhas Miranda da editora da Federação Espírita Brasileira Já iniciamos o capítulo dezessete que intitula-se O Religioso nesta segunda parte desta obra relacionada às pessoas portanto uma classificação dos espíritos que se comunicam na reunião mediúnica e estávamos conversando sobre o quanto os espíritos são no mundo espiritual ainda estabelecido por vibrações psicológicas de constrangimento de terror da educação para mantê-los aprisionados e atendendo as condições vis das suas sensações dos seus prazeres e toda a estrutura maquiavélica que se propõe desses que vestiram de alguma forma o sacerdócio mas mantendo-se totalmente distanciados do verdadeiro propósito que a religião pode realizar em nossas vidas e nessa condição em que uma certa jovem atendida na reunião mediúnica de desobsessão do grupo Germínio Corrêa de Miranda ele vem nos dizer que apesar dela estar aceitando todo aquele constrangimento e dizer que era livre na verdade precisava de muita ajuda e ele continua a despeito de seus desvairamentos sinto-a interiormente ingênua quase pura poderia ser minha filha digo-lhe e ela responde que se eu fosse seu pai ela não teria coragem de ver me ver aproveito o incêgio para dizer-lhe que nesse caso não anda fazendo boas coisas então veja que interessante Hermínio de Miranda na condição de dialogador ele oferece o seu sentimento paterno da sua experiência de vida e toca o coração da jovem que se mostra então inquieta perante a consciência porque não teria condição de viver como vive e apresentar-se para o seu pai no caso se ele o fosse como alega o que parece impressioná-la nesse ponto ela me confessa que veio escondida eles não podem saber ela afirmou portanto digo-lhe eu você não tem liberdade como disse então esse é o recurso eficaz no diálogo usar as próprias palavras do comunicante para que ele reconheça que ele mesmo está se iludindo perante a própria responsabilidade e consciência mais um argumento que ela intimamente reconhece legítimo mas prossegue tagarilando inconsequentemente para dizer que quando eu vou lá todas se escondem por fim faço uma prece e ela se sente perdida sem saber o que fazer vê uma jovem serena e bela que a chama mas ela teme e hesita acaba cedendo e parte com ela então eis aí o trabalho do mundo espiritual aguardam pacientemente um momento de predisposição para o despertamento para a luz e se apresentam ao espírito comunicante então os espíritos superiores estão todos lá fazendo a cobertura dando apoio aguardando pacientemente um momento crucial favorável para tornarem-se visíveis aos espíritos comunicantes na sessão seguinte compareceu um sacerdote tinha forte sotaque alemão e era o guia espiritual aqui entre aspas do nosso companheiro encarnado então soube o tratamento em nosso grupo vieram em busca da filha que desaparecera precisamente a moça da semana anterior pobre irmão desgovernado ignorava que ela estava sendo vergonhosamente explorada pela mesma organização a que ele servia então uma trama surpreendente em que um dos companheiros da própria organização das trevas estabelecia concurso de envergadura elevada na sua posição dentro desse grupo mas que a sua própria filha ela estava sendo vergonhosamente explorada pela mesma organização dizia Paulo que tudo nos é lícito mas nem tudo nos convém para esses irmãos religiosos transviados tudo convém seja lícito ou não desde que os ajude a alcançar seus objetivos e assim mistura os conceitos de uma deformada teologia com os ritos da magia negra e com as técnicas da hipnose e da magnetização realizando verdadeiras lavagens cerebrais provocando pavorosas desfigurações perispirituais desencadeando processos obsessivos penosíssimos então meu caro ouvinte é por isso que é muito importante considerar o provérbio os fins não justificam os meios que é o caso desse equívoco desses irmãos dessa organização querem seus objetivos não se importando com que estão estabelecendo responsabilidade no curso da execução para atingir esses objetivos então não é porque o objetivo seja nobre não é porque o objetivo seja justo que temos os meios para realizá-los sem responsabilidade sem coerência sem conotação com esse mesmo objetivo uma das infelizes criaturas a que atendemos certa vez aqui é outro caso mencionado por Hermínio nos contou a seguinte história numa existência anterior fora traída por uma mulher localizando esta agora em outra vida não ficamos sabendo se casada com seu antigo marido atormentava livremente com rancor e consciência tranquila porque um sacerdote seu amigo a perdoava e a estimulava a prosseguir na sua deplorável tarefa então veja como é significativo como é importante nós termos as concepções de responsabilidade própria e não as concepções dadas pela religião pelo sacerdote por quem quer que seja nós não seremos absorvidos daquilo que precisamos resgatar e muito menos perante a nossa própria consciência há também entre eles os ex-inquisidores ainda rancorosos mais fanáticos do que nunca mantém os mesmos processos de tortura e de encarceramento em medonhas masmorras infectas quantos companheiros não socorremos apavorados roídos pelos ratos enseguecidos pelas trevas ainda sentindo as sensações de estrangulamento carregando correntes imaginárias com os olhos ou a língua arrancados mortos a fome tuberculosos desmembrados alienados atoleimados muitos sem condições sequer de chorar então meu caro ouvinte há muito trabalho no bem para ser realizado há muito que se conscientizar em auxílio dessas entidades que sofrem consequências das próprias escolhas e vivem em simbiose em comunhão de valores e são exploradas e são desrespeitadas ao extremo merecendo o carinho desses grupos que se reúnem em nome de Jesus para oferecerem os recursos do restabelecimento e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração ainda do livro Emmanuel Psicografia de Francisco Cano Xavier no mesmo capítulo 31 Emmanuel traz um tópico aos nossos corações ensinando-nos como se opera o progresso geral mesmo diante de todos esses fatores em que vivenciamos nas reuniões mediúnicas o progresso espiritual dessas criaturas verifica-se com a vinda incessante ao planeta de almas esclarecidas que já tiveram aventura de conhecer outros planos mais elevados do universo e que deles vêm mais ricas em conhecimento e virtude derramando lições preciosas nos ambientes em que encarnam quando notardes em meio de uma coletividade certas almas que delas se distanciam por suas elevadas qualidades morais mais adiantadas que seus irmãos em noções dignificadoras do espírito podes crer que esses seres estão na terra temporariamente isto é por tempo breve resgatando desvios de pretérito longínquo ou desempenhando o elevado papel de missionários trazem sempre exemplos nobilitantes que obrigam seus semelhantes à imitação ou realizam reformas nos domínios das atividades a que se dedicam com o conhecimento inato de que são portadores em razão da sua permanência em outras esferas então é assim meu caro ouvinte emano para os nossos corações demonstrando constantemente a presença da espiritualidade superior inclusive reencarnando para nos ajudar a serem recursos faróis arautos do evangelho que vem nos libertar das trevas da ignorância que nos vem convidar a exercer o bem incessante para também adquirirmos as noções da luz do bem maior do amor do Cristo em nossas vidas fulgurando em nossos corações hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa a rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão